Eu invadi um mundo no Elden Ring e eu esperava pelo menos um pouco de reverência Eu fiz a minha reverência e os caras só vieram pra cima com tudo Geralmente dois contra um é bem difícil, então eu apelo com tudo que eu tenho Geralmente quando vem os dois pra cima, obviamente você vai perder, só que não dessa vez Geralmente dois contra um é bem difícil, então eu apelo com tudo Geralmente dois contra um é bem difícil, então eu apelo com tudo Geralmente dois contra um é bem difícil, então eu apelo com tudo Se inscreva. Sério, uma das coisas que eu não gosto no Elden Ring é quando o cara vem na covardia e tipo, você tenta reverenciar e ele tenta te atacar. Pra esse tipo de cara a gente só vai com tudo e mata ele muito rápido. Conversar as batalhas do Elden Ring com reverência deixa a batalha muito mais epic. Sério, sempre parece que você tá em alguma cena de filme ou de anime muito incrível. Vida ansi, balabida ansi, balabida ansi. Vida ansi, balabida ansi, balabida ansi. Vida ansi, balabida ansi, balabida ansi, balabida ansi. Obviamente no Elden Ring nem sempre você vai encontrar um x1 Às vezes os três vão vir pra cima com tudo E é como eu sempre falo, pelo menos se você vai morrer Pelo menos tenta levar um Porque se você vai cair, cai batendo Quando eu invadi esse mundo o cara já veio pra cima de mim com tudo Então eu também fui pra cima dele com tudo que eu tinha Mas o mais engraçado foi no final da luta Onde invadiu outro cara e ele foi pra cima do anfitrião com tudo Eu só fiquei olhando Então eu também fui pra cima do anfitrião com tudo Bom pessoal, então é isso Se você gostou já deixa o seu like aí Comenta alguma coisa aí embaixo E se inscreve para os próximos vídeos É isso pessoal, fiquem com Deus Valeu, falou Tchau Tchau